Eu vou fazer aqui uma sobremesa de gelatina. Então, eu vou dissolver aqui a gelatina normal, tá? Conforme a embalagem pede. Aqui eu tenho 250 ml de água quente, vou dissolver a gelatina. A minha aqui é sabor uva, mas pode ser o sabor aí que você quiser. Aí, completo com a água fria. Aí, eu vou colocando assim nos copinhos, tá? Vou colocar um pouco. Não vou encher, porque nós vamos colocar mais coisas aqui nessa receita depois. Vamos levar agora pra gelar, pra firmar essa parte, pra gente poder continuar. Vamos continuar a fazer a outra parte da receita, tá? Já tá quase pronta a gelatina lá. Agora, a gente vai pra outra parte da receita. Aqui, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, ou uma lata. Agora, creme de leite. Vou colocar duas caixinhas. Leite ninho. Cinco colheres de sopa. Aqui, eu tenho gelatina sem sabor, em color, dissolvida. Então, vamos colocar aqui. Pessoal, agora eu vou pegar este creminho. Vamos colocar por cima daquela gelatina, ó. E a última aqui. Agora, partir o geladeiro, até ficar firminho essa parte. O geladeiro, até ficar firminho essa parte. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto